Nem sempre a vítima de abuso e exploração sexual consegue falar, mas ela dá sinais de que precisa de ajuda. Alterações de humor, agressividade repentina, brincadeiras de cunho sexual, marcas de agressão, mudança repentina de comportamento. Fique atento aos indícios. Em caso de violência sexual, denuncie e procure a ajuda de um profissional. Diz que sem.